A Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo anunciou ontem a entrada em funcionamento de um novo parque temporário para caminhões que acedem ao recinto portuário no quadro das medidas visando facilitar o acesso ao local e, ao mesmo tempo, descongestionar o trânsito na Estrada Nacional nº 4. Segundo um comunicado do Porto de Maputo, trata-se do Portão 1, localizado no bairro Luís Cabral, com capacidade para acomodar 50 caminhões, rede de serviços e sistema de iluminação numa área de 1,25 hectares, no culminar de um trabalho que se prolongou por um ano. Recorde-se que no mês de abril do ano corrente, o Conselho Executivo Provincial e a Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo assinaram na Matola um contrato no qual o governo cedeu um terreno de 20 hectares localizado ao longo da Estrada Nacional nº 4, no posto administrativo de IPCN, distrito da Moamba, que marcou a operacionalização dos interesses comuns no controlo e gestão do tráfego destinado aos portos de Maputo e da Matola, o que passará pela construção de um parque de estacionamento de caminhões e comércio. A assinatura do referido contrato surge no aumento exponencial do parque automóvel na província de Maputo, que tem colocado ao governo local e ao porto de Maputo o desafio de encontrar soluções acertadas para garantir maior fluidez de viaturas, principalmente as que circulam na Estrada Nacional nº 4.